Por meio de ofício, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, solicitou à Prefeitura de Timon a interdição e recuperação das estruturas da ponte Presidente José Sarney, conhecida como Ponte da Amizade, que interliga os municípios de Teresina e Timon, cidades que fazem parte da região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina. A OAB solicitou à Prefeitura de Timon, do município de Timon, para que interdite a ponte. Já existem inúmeras informações, não só da população mais técnica, realizada pelo próprio CREA, no sentido de apontar defeitos em uma das alças dessa ponte. Caso o município não se manifeste, a OAB ressalta. Nesses casos, cabe ação civil pública. A problemática da Ponte da Amizade veio à tona após uma denúncia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, sobre o risco de desabamento da ponte. Tudo isso baseado em cenas como aquela que você vê ali atrás, muitos buracos e rachaduras na estrutura da ponte. Situação que pode levar a uma tragédia a qualquer momento. João Batista, secretário municipal de governo da Prefeitura de Timon, explica que de acordo com a lei complementar, que cria a região integrada da Grande Teresina, a recuperação da ponte é de responsabilidade solidária entre os dois estados. A população pode ficar tranquila, esse risco eminente de desabamento, esse terrorismo que está sendo colocado não existe, certo? E as medidas, volto a reafirmar, as medidas para resolver definitivamente já estão em andamento.